Com a frente de casa bloqueada, o morador reclama da demora nas obras. Eles iniciaram essa obra aqui tem mais de mês. Aqui ficou três buracos, entendeu? Essa chuva aqui, ela transbordou e ficou esse lamaçal aqui, ó. Entendeu? Eu não tenho acesso à minha casa. Vários pontos da Avenida Brilhante e também das ruas de acesso que recebem as melhorias estão parcialmente interditados. Em alguns, como esse aqui que passa pela Bandeirantes, todo o acesso ficou bloqueado para a conclusão da etapa de drenagem. O problema, segundo os comerciantes, é que os processos demoram. E desde que a obra começou por aqui, eles contabilizam muito prejuízo. Hoje eu estou reduzindo mais da metade dos funcionários, né? Estou pela metade, 50%. Estou começando a recuperar agora e através de promoções, coisas assim. Aí voltaram, voltou de novo aí. Voltou de novo. A semana passada eu tive que pegar uma carriola aqui, tirar oito carrinhos de terra daqui, jogando um buraco aí do outro lado. Aí essa semana já está isso tudo cheio de terra aqui. Aqui na conveniência mesmo, dava para escrever uma novela. Nossa equipe já esteve aqui várias vezes. A rua já foi escavada, depois foi o problema da poeira. E quando o seu Francisco finalmente achou que tinha acabado, essa semana eles voltaram e começaram a cavar as bocas de lobo. Uma deu certo. Essa outra aqui já vai precisar ser refeita, porque o buraco está no lugar errado, sem acesso ao canal de esgoto. O exército diz que 65% da obra está concluída, que falta apenas finalizar o serviço de drenagem e também instalar a faixa de ônibus. O problema é que erros como esse aqui acabam atrasando ainda mais o serviço. Provavelmente vamos fazer outro buraco e ficar esse negócio atrapalhando aí, atrapalhando o estaceramento dos clientes. Estou imaginando quando chover o que vai acontecer. Porque a água fica parada. É, vai ter essa terra aí que vai atrapalhar. A tendência é represável acima da calçada. O prazo que o exército deu para a conclusão das obras é novembro e que o serviço acabou demorando devido ao tempo para o conserto das redes de água, esgoto e fibra ótica, que não estavam inicialmente no cadastro. Se eu deixo isso aqui assim, eu levo uma multa da prefeitura. Você está me entendendo? Eu tenho que cuidar, você vê, eu mandei podar a minha árvore, mandei cuidar. Eu cuido do que é meu, entendeu? Eu ajudo a administração. Agora, eu não estou culpando o prefeito, estou culpando a asempreiteira e não tenho medo de falar. E o exército. Porque o trabalho está sendo bem feito, mas está sendo muito demorado. E eles não se preocuparam com a água que ficou aqui.